Tá pronto pra mais um momento de biologia de forma diferente? Vamos pensar fora da caixinha? Roda essa vinheta! É isso aí galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre botânica, botânica, botânica. Assunto recorrente nos principais vestibulares. E não adianta você dizer, ai meu Deus, nada a ver, botânica não. Eu sei que é o terror pra muitos alunos, mas você tem que focar. Tem que estudar, porque botânica cai, cai muito. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas características básicas de botânica. Eu tenho certeza que isso vai acrescentar pra você. Vamos embora? Meu povo, vamos lá. Em vegetais, você tem que lembrar lá. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Ponto. Esses são os quatro pontos básicos que você tem que estudar e tem que lembrar. Lembre-se que briófitas são vegetais de pequeno porte. Esse pequeno porte, por que, Bilbil? Porque elas não têm vasos condutores de seiva. Os vasos condutores, lembre-se lá, chilema e floema. São vasos extremamente importantes. O chilema conduz a seiva bruta da raiz até a folha. E a seiva elaborada pelo floema da folha até a raiz, beleza? Seiva bruta, água e sais minerais. Seiva elaborada, a principal parte são os carboidratos, beleza? Esse carinha, a briófita, não tem vaso condutor. Então, a distribuição dos recursos ocorre por difusão célula a célula. Isso faz com que seja demorado o processo lento e pouco eficiente. Por isso que a gente não vai ter briófita de grande porte. 3, 5 centímetros aí. Outra característica importante das briófitas é que a fase duradoura do ciclo de vida dela é o gametófito, a plóide. A exclusividade dela. Outros vegetais, os outros vegetais, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, elas são esporofíticas. O esporófito é a fase duradoura, beleza? Show de bola? Pteridófita, a gente vai ter lá. Samambá e avêntica, né? São os principais representantes aí. E a principal aquisição evolutiva foi justamente o desenvolvimento dos vasos condutores, o que permitiu a esses caras crescerem muito mais, beleza? Desenvolverem muito mais. Isso é extremamente importante que você lembre. Uma outra característica é que as pteridófitas apresentam a estrutura chamada de soro ou soro. Tem lá o esporângio que produz os esporos que vão desenvolver outros indivíduos. Não esqueça também que o esporo germina. Gameta fecunda, esporo germina. Gameta fecunda, esporo germina. Não esquece disso, beleza? Angiosperma e gimnosperma já são os vegetais superiores, maiores, eles são grandões. Mas a principal característica evolutiva que surge da pteridófita para gimnosperma é justamente o desenvolvimento do grão de pólen. Grão de pólen é uma estrutura responsável pela fecundação. Isso garantiu aí uma maior dispersão desse indivíduo e uma conquista efetiva do ambiente terrestre. Lembre-se que briófita e pteridófita são dependentes da água para a reprodução, porque os gametas deles são flagelados, beleza? O grão de pólen garantiu essa conquista efetiva do ambiente terrestre, beleza? Já a angiosperma, que é o mais evoluído de todos aí, surgem lá a força e o fruto. Esse carinha pode ser classificado em dois tipos. Eles podem ser as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Bilbil, como é que eu consigo diferenciar vegetais diferentes, no caso a angiosperma, né? Por exemplo, esse carinha aqui atrás. Olha a raiz dele aqui, olha a raiz dele. Essa raiz é chamada de axial ou pivotante. Ela é grandona, ela é mais robusta, garanta uma sustentação de um vegetal grandão. Já uma graminha, deixa eu ver se eu consigo arrancar ela aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tá vendo a graminha? Tá vendo aqui? Vê se você consegue ver aqui, ó. A raiz dela aqui, ela é chamada de fasciculada ou cabeleira, beleza? Por que cabeleira? Cabelo? Cabeleira, você não tem dúvida. Isso aqui foi uma queda, tá gente? Não é calvície não, foi uma queda que eu caí e falei, pá pá, bateu assim, nunca mais cresceu o cabelo. Olha lá. Então esse carinha aqui, axial ou fasciculada ou cabeleira, beleza? Observe que ela é mais fininha e ela aumenta aí a superfície de contato, beleza meu povo? Show de bola. Outra característica que chama atenção e que dá pra gente observar bem é a folha. A folha na monocotiledônea, ela apresenta uma nervura principal aqui no meio e as outras nervuras, elas são paralelas. Por isso que chamada de paralelinérvia. É diferente, por exemplo, da dicotiledônea. A dicotiledônea, ela tem a nervura central e aqui, ó, as nervuras que são perpendiculares a ela, chamada de reticulinérvia. Assim, não esquece disso. São dicas extremamente importantes e botânica, tenho certeza, que vai cair na sua prova e você vai mandar muito bem. Se quiser mais informações sobre botânica, entra aqui no canal e vê lá na nossa playlist de botânica. Tem todo o conteúdo separado. Briófita, pteridófita, gimnasperma e angiosperma. E eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Tamo junto e até a próxima. Valeu!